Maravilhoso, Felipe Cordeiro Obrigado, viu? Tamo na última agora, gente Hoje é o fim da tua regalia Da tua história de querer me abusar Nunca fui o homem da tua vida Nunca fui tanto pra você me declarar Estilo certo por tanto tempo Mas você soube bloquear meus pensamentos Feri o meu peito deixando a paixão desaguar Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira Sempre fui refém da tua ironia Tua mania de tentar me dominar Eu vivia tudo e não sabia Eu permitia até você me maltratar Tive cego por tanto tempo Mas você soube bloquear meus pensamentos Fere o meu peito Fere o meu peito deixando a paixão desaguar Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira Você usou o meu amor E me fez comer poeira Agora eu vou usar você E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira E acabar a brincadeira